Oi, pessoal! Tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar uma novidade para vocês. Estou trabalhando! Porém, esse não é o meu primeiro emprego aqui no Canadá. Eu já trabalhei antes e eu quero contar essas duas experiências para vocês hoje. Como vocês sabem, eu faço college aqui no Canadá, então eu posso trabalhar 20 horas por semana. E o meu primeiro trabalho foi como cleaner. No final do primeiro semestre eu senti a necessidade de trabalhar para ajudar nas finanças, para ter uma experiência diferente aqui no Canadá. E eu comecei a procurar emprego pela internet, levei currículo em algumas lojas, alguns supermercados, porém eu não consegui nada. Então, eu conversei com uma amiga que eu já sabia que fazia cleaner aqui e perguntei se não tinha nenhuma vaga, se ela não sabia de alguma coisa. Eu expliquei sobre os meus horários. E aí ela conseguiu um trabalho para mim. Na verdade, eu trabalhei com parceria com ela. Ela dividia um pouco do schedule dela comigo. E aí, como funciona o cleaner aqui no Canadá? Você pode trabalhar para empresas e você pode trabalhar por conta própria. No caso de trabalhar por empresas, normalmente você recebe o seu paycheck, é um trabalho vinculado a uma empresa. E quando é por conta própria, normalmente é um cash job, você faz o trabalho para a pessoa e ele te paga ali na hora. As empresas geralmente pagam de 14 a 17 dólares a hora, depende da empresa que você vai trabalhar. E cash job é a partir de 20 a 25 dólares a hora. E como funciona? Quando você trabalha para uma empresa, você tem um determinado trabalho. Por exemplo, eu limpava apartamentos geralmente pequenos. Um bachelor com um quarto, cozinha. E aí eu recebia pela hora que eu trabalhava. Normalmente, um apartamento desses aqui, você leva duas horas para fazer, dependendo do apartamento. Porque é uma faxina bem diferente do Brasil. Você limpa o banheiro, basicamente. Você esfrega a banheira e joga a água da banheira mesmo. A pia, a mesma coisa. Agora, você não lava o chão, você não lava azulejo. Você não tem esse trabalheira toda. Normalmente, também não limpa o vidro, nem os azulejos, assim, de uma forma mais criteriosa. Simplesmente, você passa o pano ou com o produto e aspira, varre e passa o mope, tira o pó. Normalmente, é isso. É uma faxina, assim, bem superficial. Não é a faxina que a gente está acostumado no Brasil. Então, normalmente, as pessoas te chamam. Você faz essa faxina geral, essa limpeza geral na casa dela. E, dependendo do tamanho da casa, demora de duas a três horas. E ela te paga as horas que você trabalhou. Isso na agência. E, no caso de cliente particular, que no caso eu só tive um, ele me pagava um valor X para eu fazer a faxina na casa dele a cada 15 dias. E era também um trabalho muito tranquilo, porque o apartamento era pequeno. E eu fiquei fazendo esse trabalho nos finais de semana, ou nas horas que eu tinha disponibilidade. Também quando tinha, né? Quando a minha amiga tinha schedule para me passar, por mais ou menos três meses. E aí, por conta do college, no último semestre apertou, eu tive que parar, né? Parei de trabalhar, decidi me dedicar só à escola. Mas foi uma experiência muito bacana. É um trabalho braçal, né? Cansativo. Mas não tanto assim como é no Brasil, que você começa a fazer faxina às oito da manhã e está terminando duas, três da tarde. É um trabalho mais tranquilo. Uma coisa que dá para fazer é, se você está precisando aí, como eu, encaixar um trabalho nas suas horas disponíveis. Quando eu terminei o meu primeiro curso, agora em abril, eu comecei a procurar emprego, porque eu realmente queria entrar no mercado de trabalho canadense. Porém, eu ainda tenho essa limitação do horário, né? Eu tenho que ver um trabalho que casa com as minhas horas de folga do college. Então, eu queria trabalhar no supermercado, ou numa loja, ou em alguma coisa desse tipo. Preparei meu currículo. Fiz um currículo mais focado nas minhas habilidades como pessoa, como, por exemplo, organização. Então, você consegue trabalhar num ambiente com mais correria, com mais pressão. Então, você tem que colocar ali suas qualidades, soft skills, né? Que eles falam aqui. E tive que tirar toda aquela parte que eu trabalhava com escritório, que eu tenho conhecimento nisso e naquilo outro, conhecimento técnico. Nada disso mais importa agora, porque eu só quero trabalhar numa loja, eu só quero trabalhar num caixa de supermercado, nada mais que isso. Fiz essa mudança no meu currículo e comecei a aplicar para algumas vagas. Como quando eu fazia faxina, normalmente era lá em downtown, eu demorava uma hora de condução, às vezes, para ir, eu queria uma coisa perto da minha casa. Eu mapeei em meia hora, ao redor da minha casa, onde eu conseguiria trabalhar levando meia hora de condução. Comecei pelos mais próximos de casa, né? Andei a pé e levei o meu currículo, conversei com a gerente ou com a pessoa que estava responsável ali no momento. Fiz isso durante uns três dias. E na mesma semana que eu estava levando, o supermercado me chamou. E esse supermercado fica muito próximo da minha casa. Então, eu fui fazer a entrevista, era uma sexta-feira, e conversei diretamente com o dono do mercado, porque não é um supermercado grande, né? É uma franquia, mas é o supermercado de um dono específico e é ele que faz o processo seletivo. Então, foi uma conversa muito amigável. O que ele me perguntou foi, basicamente, quais são os meus interesses, né? Se eu pretendo continuar no mercado, porque ele não quer uma grande rotatividade de funcionários. Eu expliquei que eu fazia college, que eu estava procurando emprego, e que aquele emprego era bom, porque era perto da minha casa, né? E que era a minha primeira experiência no Canadá, e eu gostaria muito de ter a oportunidade de iniciar numa coisa que eu gosto de fazer. E ele perguntou a minha experiência. E eu já trabalhei no supermercado, sim, né? Falei pra ele isso, ah, já trabalhei, o que você fazia? Era caixa, também arrumava as prateleiras. Daí ele perguntou, ah, quanto tempo você ficou lá? Eu expliquei, olha, nessa... Quando eu trabalhei lá, eu estudava também, e também só trabalhava à noite ou nos finais de semana. E expliquei pra ele como que era, mais ou menos, a rotina. Eu só não falei pra ele que esse meu emprego no supermercado foi quando eu tinha 17 anos. Então, faz, assim, um pouquinho de tempo já. Mas eu não contei nada pra ele sobre isso, e também não dei uma linha cronológica. Ele não perguntou a minha idade, ele não perguntou a minha formação, ele só se interessou por qual curso que eu estou fazendo aqui no Canadá, perguntou onde meu marido trabalha, perguntou sobre a minha vida pessoal, só quis me conhecer mesmo, e aí ele me perguntou, quando você pode começar a trabalhar? E eu disse, amanhã. E ele falou, por favor, vá até a sala aqui do lado, pede um uniforme, e comece a trabalhar amanhã. E comecei. Não teve muito segredo, né? Esse supermercado, eu já tinha levado meu currículo mais de uma vez. Eu levei meu currículo lá quando eu comecei a procurar emprego, no primeiro semestre do college. Eu tinha levado há mais ou menos um mês e meio atrás, e levei de novo nessa semana, que eu estava no break do college, porque eu estava fazendo a troca de cursos, eu fiquei uma semana em casa, então eu levei o currículo no mesmo lugar três vezes. E o que eu faço lá? Eu trabalho no supermercado, né? Arruma prateleira, eu trabalho mesmo na bakery, na padaria, então eu arrumo os pães, arrumo os bolos, atendo as pessoas, corto, fatio o pão, esse tipo de coisa, né? Um trabalho assim, um entry-level job, né? É um trabalho, não é uma profissão, não é uma carreira, é um trabalho. Eu estou gostando bastante, porque é perto da minha casa, exatamente do jeito que eu queria, e o meu objetivo maior, né, nesse emprego, era praticar o inglês, né? Porque a minha intenção de trabalhar no comércio era ter contato com pessoas, no dia a dia, direto, assim, perguntar como você está, ter um tipo de relacionamento com colegas, diferente do que eu tenho hoje no college, que às vezes acaba sendo uma coisa mais mecânica e também porque eu acabo me interando mais com brasileiros do que com pessoas de outras nacionalidades, então eu queria essa interação com a cultura mesmo aqui do Canadá, e está sendo uma experiência ótima. Agora já faz um mês que eu trabalho lá, talvez quando vocês assistam esse vídeo já faça dois meses, né? Porque a gente demora um pouquinho para editar o vídeo e colocar no canal. Eu acho importante dar uma pausa aqui agora para dizer que esse meu trabalho é part-time, eu trabalho 20 horas por semana. E eu informei para a empresa quais os dias e horas eu tenho disponíveis para trabalhar, e eles me colocam no turno de acordo com a necessidade deles. Dicas para quem está procurando empregos como esse, né? É arrumar o seu currículo, né? Deixar o seu currículo apropriado para o mercado canadense, tirar todas as partes técnicas, todos os cargos de supervisão, de coordenação que você já teve aí durante a vida, deixar somente os seus soft skills, colocar sim as últimas empresas que você trabalhou, mas, por exemplo, no meu caso, eu coloquei que eu trabalhei em determinada empresa e o que eu fazia lá? Organizava o departamento, organizava a documentação, esse tipo de coisa, porque uma coisa técnica numa loja de roupas ou no supermercado não vai fazer muita diferença, né? Outra coisa também é ter referências. Eu já deixei três referências escritas no meu currículo e dessas três referências eu usei uma amiga pessoal e escrevi referência pessoal, uma referência do meu trabalho no Brasil e coloquei referência de trabalho, escrevi na frente que era do Brasil, e a outra referência é uma colega aqui do College, porque é o ambiente que eu tenho vivido aqui no Canadá e a experiência que eu tinha até o momento. Procure as vagas de acordo com a região que você quer trabalhar, normalmente trabalhar perto de casa, colocar endereços que são perto da sua casa dão mais chances de você ser chamado. O lance de você ir conversar com a pessoa também é ótimo. Muitas empresas, muitas empresas grandes principalmente, elas só fazem, só aceitam currículo pela internet. Eu tive essa experiência de aplicar para a vaga pela internet e ir pessoalmente, eles não receberam meu currículo, não me atenderam, mas empresas menores, restaurantes menores, lojas menores, vale a pena ir sim, no boca a boca, de porta em porta, se apresentar, falar com o gerente, estou precisando, tenho esses horários disponíveis, se apresentar, que faz diferença sim. Grupos de WhatsApp e grupos de Facebook também são de grande ajuda, nessa hora que você está procurando um emprego formal ou informal. Essa amiga que eu tenho é muito querida e eu a conheci num grupo do Facebook e hoje nós somos amigas pessoais, então ganhando duas vezes aí, ganhando uma amiga e conseguindo um network para um trabalho. E não desista, eu levei três vezes o currículo nesse mesmo supermercado e das primeiras vezes não é que fui recusada, é que não tinha uma vaga naquele dia, só que na semana que eu levei e tinha uma vaga, eles me chamaram, gostaram de mim e deu certo. Esse é o vídeo de hoje, muito obrigada por deixar compartilhar as coisas que vivemos aqui, a nossa evolução, os nossos sacrifícios e as nossas vitórias. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Já doeu, minha perna dormiu, nunca mais eu tô falando aqui. Tchau! 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 Tchau!